Olá Tiago, estamos aqui ao vivo na cidade de Barbalha, precisamente no sítio Luanda, para reconhecer uma pessoa que tem desejo de ser artista, de ser famoso. Essa pessoa tem desejo de ser reconhecida no Brasil e no mundo. Estamos aqui, já dá para escutar o som, estamos chegando na casa do homem, do artista. Olha o som do homem. Estamos aqui com ele ao vivo, tocou, vocês viram a musiquinha que ele tocou, e ele vai contar um pouco da sua história para você que está assistindo no YouTube. E aí Nidinho, tudo bom? Tudo bem. Nidinho, o que foi que motivou você a crescer com esse sucesso aí, fazendo alegria para o povo? Rapaz, é o seguinte, a verdade é porque eu conheci um grande cantor e compositor, que a gente vê, ele admirava bastante gente, você conhece também, não sei se é da tua época, mas um cara que aderiu muita gente, eu reconheci ele, só que o instrumento dele somente era um pandeiro só, se chamava Jaque do pandeiro, meio do triângulo, entendeu? Porque é uma coisa, é uma cultura, é o triângulo, entendeu? A gente não pode deixar morrer, que é o triângulo de um pandeiro, está até com o padre Galinho com ele aqui, uma coisa que não pode morrer. Tentar fazer uma escola de instrumento, entendeu? É um triângulo, é uma sofona, é um pandeiro, que é a pessoa, a criança, toda criança quando vê eu tocando no triângulo, ele fica admirado, porque é uma coisa que é fácil de aprender, entendeu? Tendo paciência, que até o instrumento que eu acho mais difícil de aprender é o violão, o triângulo também é difícil, mas você tem que tocar ele ouvindo a música, porque você lhe aprende mais rápido. Bugiganga é material, é coisa antiga, é coisa antiga que faz com que ele traga atração para o Arajara. E aí Tiago, aqui ao vivo, com o Niltinho aqui do Arajara, é com você aí no estúdio. A CIDADE NO BRASIL